Arthur Aguiar retorna a casa do Big Brother Brasil vestido de coelho da Páscoa. Mas antes de começar, comenta aí se você acha que o Arthur já é o campeão, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. No começo da tarde desta quinta-feira os brothers foram surpreendidos com o retorno de Arthur Aguiar. Depois de ser o campeão do paredão falso da edição e parar em quarto secreto, o Arthur voltou a pisar na casa mais vigiada do Brasil. Arthur voltou para a casa do Big Brother vestido de coelhinho da Páscoa. A informação já tinha sido revelada por Boninho no Instagram. Ele falou que a ideia partiu de muitos pedidos de fãs do Arthur por conta da data comemorativa. Paulo André ficou muito emocionado e feliz com a volta do Arthur, já Giscilana e Natália parece que não gostaram muito não. Agora temos que esperar para saber qual atitude o Arthur vai tomar daqui pra frente. Alguns fãs do reality show questionaram nas redes sociais se o Arthur voltará para casa com uma imunidade. Nada sobre o assunto foi informado por Tadeu Shinichi ou Boninho, por isso é improvável que o participante retorne ao confinamento imunizado. Se gostou da volta do Arthur, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.